Bom, está gravando. Vamos lá, vamos lá, vamos começar. Falei para vocês que a gente ia falar de IndexedDB hoje. IndexedDB é uma tecnologia padrão do W3C, documentação do próprio W3C descrevendo. Está em todos os major browsers hoje, você pode usar, está disponível. E ela permite a você ter um storage de dados no navegador que é muito mais estruturado e maior do que o local storage. Vocês já devem ter usado local storage em projeto. Tecnologia bem comum hoje, muita gente usa. Local storage chegou primeiro aos navegadores, então por isso que ela ganhou a corrida. Mas local storage tem limites, limites importantes. Você não põe um banco de dados no local storage. Você pode pôr dados ali, mas chega um momento que o negócio começa a abrir o bico, o navegador reclama que não tem cota, que não consegue. Começa a truncar o valor também, porque o valor único no local storage tem um limite e tudo mais. E aí o index.ldb surgiu por causa disso. Deixa eu colocar aqui na tela. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Index.ldb. Tem uma descrição aqui no Mozilla Developer Network. Aqui já no primeiro parágrafo eles dizem que o DOM storage, quer dizer, local storage, session storage, é útil para armazenamento de pequenas quantidades de dados. O index.ldb é a solução para grande porção de dados estruturados. Quer dizer, quem faz navegador espera que você vai colocar uma boa quantidade de dados ali. Aqui tem a descrição de como usar e tal. Ele tem uma API assíncrona. A gente vai escrever um exemplo agora, vocês vão ver, vão deixar claro. Eu baixei a base de dados desses caras aqui. CEP aberto. Então, o que esses caras fizeram aqui? Bom, vocês sabem que o conhecimento sobre CEP, ele é facilmente construído. É só você andar na rua e tem placas, né? Com os números de CEP. O CEP é uma informação pública. Apesar disso, a base estruturada de CEPs, que o Correio tem, eles tratam como uma propriedade privada. Você tem que comprar para ter acesso e tudo mais. Então, esses caras criaram uma base de CEP aberta colaborativa. Você pode entrar, se não tiver sua rua, você envia para eles, eles põem no cadastro lá e tal. Aí, todo mundo pode entrar, colaborar e usar. E aqui tem a base de CEP para você baixar. E aí, eu baixei a base para a gente usar como exemplo aqui, porque precisava ter um exemplo. Então, ela vem em arquivos CSV, está vendo? Eu tenho um arquivo chamado Estados. Esse CEPs CSV ali, deixa eu ver o que é isso. Ah, tá. Eu concatenei nesse arquivo CEPs CSV todos os outros para ver o tamanho. São 56 MB. A gente não vai usar esse aqui, tá? A gente vai usar ela do jeito que ela vem, separada por estados e tudo mais. Mas era só para ter uma ideia do tanto de dados que eu quero gravar no navegador da pessoa. Então, obviamente, você não pode pôr 56 MB no Local Storage. Ninguém ia nem tentar isso, eu espero. Mas a gente vai usar essas outras aqui. Então, eu tenho uma base de estados, uma base de cidades e eu tenho as bases estaduais. Então, por exemplo, vou pegar aqui São Paulo. São Paulo tem do parque 1 até o parque 5 aqui. Tá vendo? E assim por diante, para cada estado, eu tenho as várias partes aí e tudo mais. O Ceará, eu só tenho até a parque 4, porque deve ter dado algum erro lá na hora de baixar. Mas todos eles estão divididos em 5 partes. Mas não vou corrigir isso agora, não. Então, o que eu quero fazer? Quero fazer uma aplicação que a pessoa vai abrir uma página web, ela clica para fazer download e a página fica fazendo o download ali. Vou pôr uma barrinha de progresso para a gente ver o download acontecendo. E vai fazer o download de toda a base de CEPs para o celular da pessoa. E depois ela vai poder consultar um CEP ali, né? Digitar o número do CEP e descobrir qual é esse endereço no próprio celular ali. Então, vamos começar montando uma tela para isso aqui. Vamos lá. Deixa eu pular do lado aqui com o navegador. Salvar essa índice primeiro. Abre o live server. Tá aí. Então, o meu navegador vai ter... O meu HTML vai ter uma primeira parte aqui. que é onde a pessoa faz o download do CEP. A gente vai ter um controle de progresso. Olha o Copilot aqui me ajudando. Que legal, né? Assim, ok? Uma barrinha de progresso. Um botão. Ah, é mentira. O cara adivinha mesmo. Tá. Ok, um botão. Agora ele botou um indexar, porque lá em cima chamava baixar e indexar, né? Não, mas deixa só baixar mesmo. Legal. Em seguida, eu vou ter um bloco para buscar CEP, que vai ter um formulário. Esse formulário vai ter um input chamado CEP e um botão chamado Buscar Mentira. Olha. Eu não preciso de ID nesse botão. O ID no input é útil. Desse jeito, tá? E aí, em seguida, eu vou ter uma tabela. Uma boa e velha tabela. Caramba. É, não, mas não é isso que eu queria, não. Ele adivinhou muito diferente aqui. Vou tentar de outro jeito. Eu quero ter na minha tabela TR CEP Isso, é assim que eu quero. E já era, ó. Vai todo mundo perder emprego. Copilot aqui, que é o programa sozinho. É, não, não é isso que eu queria. Vou pôr isso aqui. E isso, assim. Tá? Ali a ideia é aparecer os valores. O próprio CEP eu não preciso, né? Veja, eu tô buscando o CEP, eu sei qual é. Cabeça de baguele. Aí, desse jeito. Boa. Então, quando eu clicar no botão baixar, eu vou querer baixar a base de CEP, isso aqui vai preenchendo a barra de progresso aqui, tá? Então, tendo o CEP aqui, eu vou poder buscar. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vamos começar agora a escrever. Eu fiz questão de fazer o HTML puro aqui, sem... Sem usar nenhum framework, nada, né? Nem um bulmazinho pra formatar a tela, não vou usar Vue.js, nada disso. Só pra ficar claro pra você o que eu tô fazendo. Porque se eu usasse um framework, pode ser que alguém confundisse e dissesse, não, pô, pra usar o index.db é mais fácil com Vue.js, e não. É uma tecnologia nativa, então, só pra deixar isso claro, tá? Então, também, pra deixar claro, é óbvio que você pode usar index.db junto com o seu framework predileto aí, com a estrutura que você quiser, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um banco de dados, né? Então, pra isso, a gente vai usar uma função do objeto window, né? Então, ela seria uma função global. Index.db.open. Esse cara aqui, tá? Essa função aqui, eu passo o nome do meu banco de dados e a versão, tá? Então, isso aqui vai me retornar uma requisição pra abrir um db. Eu vou chamar de db.request. Desse jeito. Aí, essa requisição é assíncrona. Só que ela não retorna uma promise, o que eu acho uma pena, né? Puxa, a promise seria muito mais legal ter uma API que todo mundo já sabe, não tem segredo e tal, mas não é o caso aqui. Então, essa requisição é assíncrona e ela tem os próprios métodos pra gente lidar. O primeiro desses métodos é o método onError. Que o Copilot me sugeriu aqui, ó. Só dá um console.log aí. Eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Eu tenho uma outra chamada onSuccess. Que aqui eles estão fazendo um milhão de coisas, eu não quero fazer um milhão de coisas. Aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, a primeira linha é essa mesma, né? var db, blá blá blá. Na verdade, não é nem var db, eu vou botar no objeto window. Pô, dessa maneira. Window.db é igual ao target result. Então, olha só. Eu tô mandando lá meu objeto window. Abra uma base de dados nova pra mim, chamada CEP. Ela tá na versão 1. Você já vai entender o porquê da versão. E aí eu tô dizendo, ó, se der erro nessa minha requisição, dá um console.log. Se der tudo certo, pega o resultado da requisição, que é o meu banco de dados, e coloca na variável db. E aqui eu tô usando variável global, naturalmente você pode escrever isso aqui e usar o módulo pattern, né? E usar uma variável dentro do módulo, ao invés de mandar um window.db, tá? Aliás, seria legal eu fazer isso, né? Eu poderia, inclusive, escrever usando o módulo do ECMAScript. Agora o navegador suporta, mas vai desse jeito aqui, ó. Assim. Então, db aqui dentro desse módulo, né? Vai ser o meu banco de dados. E o último método que eu preciso me preocupar do dbRequest é esse onUpgradeNeeded. No caso do onUpgradeNeeded, eu vou salvar lá o db também, ok? E aí aqui o Copilot já me deu umas dicas aqui. Inclusive ele fez besteira, né? O Copilot aprende com a internet, né? Aprende com o GitHub. E aí tem gente que programa bem, tem gente que programa mais ou menos, né? Então aqui como é que funciona? Olha só, você cria a sua object store, né? A sua object store é a sua tabela dentro desse banco de dados, tá? Então eu tô criando uma tabela chamada CEP e eu preciso dizer aqui qual que é a minha primary key. A minha primary key vai ser o campo CEP. É isso que eu tô dizendo pra ele. Em seguida eu posso criar índices. Pra eu buscar por algum campo, eu preciso ter um índice criado, tá? Então digamos que eu fosse buscar por logradouro. Eu teria que dar um create index logradouro. Só que pela primary key você já pode buscar. Ele já cria um índice automático. Então essa linha create index aqui, ela é inútil. Não precisa dela, tá? Desse jeito aqui já resolve, hein? E eu vou tirar essas outras aqui. Essas aqui não me importam. Pronto. Eu só quero o índice por CEP aqui pra gente gastar menos tempo, tá? Então olha só. Quando é que ele vai chamar o onUpgradeNeeded? Quando você abrir esse banco pela primeira vez ou quando você abrir esse banco e a versão aqui for maior do que a versão que o navegador tem. Por isso que serve a versão lá, tá? Então aqui eu tô criando a minha modelagem. A minha modelagem eu só tô dizendo, olha, vai ter uma tabela CEP que a chave é CEP. Digamos que eu quisesse criar um índice, né? E eu já tô com a aplicação rodando. Meus usuários já estão lá. Eu posso voltar aqui os índices e aí eu venho aqui e troco a versão. Vou pôr versão 2. Quando um usuário que já tem dados, já tá com o banco funcionando ali e tal, acessar essa página, o navegador vai rodar o UpgradeNeeded. Porque ele vai olhar e falar, ah, esse cara tem uma versão desatualizada e isso vai rodar os upgrades aqui da minha estrutura de dados, tá? Então pra isso que serve a versão e o upgrade. Por enquanto, então, eu vou deixar a versão 1 e vou deixar desse jeito aqui mesmo, ok? Vou abrir aqui o console, botar pra baixo. Tá aqui o console. Application. Aqui em IndexDB, então eu tenho agora uma base CEP que tem uma tabela CEP. A minha tabela CEP não tem dados, tá vendo? E ela tem uma informação aqui, olha só, de que a chave dessa tabela é o campo CEP. E mais nada, não tem nenhum dado aqui, nenhuma informação. Bom, como é que eu salvo as coisas aqui? Eu salvo criando uma requisição ao banco de dados, tá? Essa requisição, eu vou salvar um valor aqui, só pra gente testar, só pra você ver funcionando. Então, opa, assim não. aqui dentro, né? Então, vou criar uma função chamada task, nome muito criativo. Olha que legal, ele já tá me dando lá os... as dicas do que fazer ali, né? Então, ele já criou uma transação pra mim. ele tá obtendo a object store dessa transação. Beleza. E aí ele cria uma requisição, olha lá. Só que ao invés de object store.gat, eu vou chamar object store.put. Meu Deus, o cara programa sozinho pra mim mesmo, é muito louco esse copilot aqui. Então, vejam o que eu tô fazendo aqui. Eu tô criando uma transação no meu banco de dados, tá? E aí, nessa transação, eu tô pegando... O que que é object store? Onde que estiver escrito object store, leia tabela, tá? Então, eu tô pegando a tabela CEP. Ok? Em vez de chamar de object store aqui, eu vou chamar de CEP table. Vai ficar mais óbvio, né? Assim. Então, ó, tô abrindo o meu banco de dados lá, criando uma transação pra esse banco de dados. É uma transação de leitura escrita. E tô abrindo a tabela CEP. Aí, o CEP table aqui, eu vou dar um put no CEP table. Esse put vai receber um objeto. E esse meu objeto vai ter... Olha aí, que legal. Ele já preencheu com o primeiro CEP aqui, né? E esse objeto vai ter aqui um conjunto de dados. É isso. Esse put me retornou um request. E esse request, agora, ele tem dois eventos, tá? Então, eu posso fazer request.onSuccess, vou dar um console.logSuccess, e onError, vou dar um console.logErro. Eu não tô chamando a função teste em lugar nenhum. Então, eu vou pegar esse botão de download... Ah, vou nada. Eu vou apagar essa função daqui a pouco, né? SetTimeout, teste, depois de cinco segundos. Ok? Então, criei uma função teste, ela deve ser executada em cinco segundos, teoricamente, essa é a ideia. Vou abrir o console aqui pra ver. Ah lá, ele já imprimiu aqui pra mim, success, tá vendo? Vou clicar aqui no refresh, e tá lá, olha só, eu tenho... Essa é a chave, a chave é o CEP, e o valor desse objeto tá aqui. Ok? O objeto que eu coloquei lá. Tá? Então, eu posso ficar lendo o success e o error aqui. O que eu considero super chato, tá? Por quê? A gente trabalha no JavaScript com promises o tempo todo. Uma promise você pode esperar por ela, você pode dar um await dentro de uma função assíncrona, e é muito mais fácil. Você lidar com isso, a sintaxe é muito melhor do que... Imagina, ficar escrevendo esse tipo de callback aqui pra tudo e tal. Então, a gente vai escrever um encapsulamento aqui. uma função... Eu vou escrever fora daquele módulo ali, porque a gente vai usá-la o tempo todo aqui. Eu vou escrever uma função chamada dbpromise. Essa função dbpromise, ela recebe um request. E ela vai retornar uma promessa quase em copilot aqui. Então, ela vai receber... Ela vai retornar uma promessa, tá? E aí, eu vou fazer request.onsuccess.resolve. request.onError.reject. Então, eu tô só encapsulando numa promessa a minha função. Ah, isso aqui vai me permitir fazer coisas assim, olha só. Assim que functionTest... Request é igual a awake dbpromise do put. Então, isso aqui vai retornar uma promessa, vai esperar pela promessa. Então, se der tudo certo aqui, eu vou ter em request o retorno da promessa lá, o resultado da requisição. E aí, se der tudo certo, console.log.success.request. Tem que esperar 5 segundos. Ah, não. Eu tenho que escrever erro de sintaxe aqui. Linha 16. Aí, não adianta esperar 5 segundos. Não vai rodar nunca. Aqui. Tem que faltar do parênteses. Muito bem. Ah lá. Sucesso. E ele me retornou o CEP aqui, que é a chave que foi inserida, tá? Como a chave é a primary key, então eu só preciso dar put, tá? Não preciso dizer se é um insert ou um update, nada disso. Eu dou put e passo o objeto. Então, basicamente, eu vou ter dois métodos aqui que eu vou usar, ok? um método put e um método get. É só isso que eu vou fazer. Put e get. Beleza até aqui? Dúvidas? Perguntas? Boa. Então, aqui, olha só. Vou criar uma função assíncrona. Async. Function. Get set. Ah, me tira, né? Ficou quase aqui, cara. Tem variável demais aqui ainda, né? Mas ele é inacreditável. E vou fazer uma put zap. Então, aqui eu vou dar um request é awake. put zap, desse jeito. E depois vou dar um get zap. E cinco segundos é muito tempo. Erro de sintaxe. Aqui está sobrando um parênteses. aqui tem ser aqui, right? Aqui tem ser aqui only. Assim. Então, está lá, olha. Salvei e li do banco. Ok? Eu ainda vou fazer uma outra aqui, que é o seguinte. Se eu quiser salvar vários CEPs de uma vez, está vendo? Ele vai criar uma transação para cada CEP. Isso não é exatamente a coisa mais rápida do mundo. Então, eu vou fazer diferente aqui, olha só, na put zap, eu vou transformá-la em put CEPs, que recebe CEPs. Isso aqui vai passar uma lista. Lista é coisa de programador Python. Vai passar um array. E aqui eu vou fazer assim. Eu pego a transação, eu pego o object store, que eu vou chamar de CEP table. Não, não é possível que ele escreveu isso aqui para mim. Olha. Eu vou pegar a lista de CEPs e vou mapear para uma função que faz put. Então, esse CEPs.map aqui vai me retornar um array de promises. Ok? E eu vou mandar para um promise all. Então, essa put CEPs aqui, ela vai, na prática, ela vai me ter uma promessa, que se eu der a wait nessa promessa, ela vai esperar por todas as inserções serem concluídas. Vai esperar pelo final da transação ali. Ok? Deixar desse jeito aqui. Vamos ver se continua funcionando. É, sintaxe... Ah, claro. Aqui ficou um return, que não é para ter. Assim. E está lá. Inseriu. Então, agora aqui ele vai me retornar um array de IDs, está vendo? Porque foi um promise all, né? Esperou resolver todas as promessas. Em seguida, ele leu a base de dados. Beleza até aqui, dúvidas, perguntas? Está tudo bem? Boa. Então, agora chegou a hora de a gente fazer ele, de fato, buscar os dados lá, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é buscar o states. Deixa eu abrir um CEP aqui, que você vai entender por quê. Vou pegar um do Alagoas aqui, ó. Então, ó, está vendo? Esse CEP aqui do Alagoas, ele é da quadra B do Lote Matarana, lá da cidade universitária. De qual cidade do Alagoas? Da cidade 5267. De qual estado? Do estado 2. Então, para eu saber qual é o estado 2, eu preciso ler a states. Esse cara aqui. Ó, o estado 2 é o Alagoas, tá vendo? Para eu saber qual é a cidade 526, qualquer coisa lá, que estava aberta, eu preciso abrir esse cara aqui, que é o cities. Que ele tem aqui o código da cidade e o nome, tá vendo? Então, esse botão de buscar aqui, ó, esse botão de download aqui. Eu vou precisar fazer ele funcionar. Essa minha função teste, eu vou tirar... Ah, já tirei o timeout, né? Tá bom. Vou deixar ela aí só de referência, por enquanto. Depois a gente tira ela, tá? Document.queryselector.download.addEventListenerClick. Uma nova função. Eu acredito que ela vai ter que ser assíncrona, né? Essa função. E ela faz... Awake, vou chamar de getStatus. Assim. Uma função assíncrona. Chamada getStatus. E ela vai fazer... Requisição é igual a... Awake. Fec. E vou baixar a states.csv. É um arquivo csv lá, então. Então, eu vou ler o texto dos estados, né? E aí eu vou fazer... Ah, quase isso aqui. Tá bom. Tá bom. Nada desse negócio de mutabilidade. Mutabilidade esforcícius. Tô brincando, tá, pessoal? Aqui. Acho que lá tá separado por vírgula, né? Vamos ver. É. Tudo por vírgula. Legal. Agora, eu quero... Na verdade, eu quero retornar... É um pouco diferente disso aqui, hein? Tá. 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 Então, eu quero retornar um dicionário... Dicionário, ó. O vício do Python. Um objeto. Então, pra cada um dos estados, eu vou pegar nesse objeto e vou colocar aqui o estado, essa chave, é igual ao estado.explique, vírgula. Mas eu quero pegar só o que me interessa de lá mesmo. Então, na hora de mostrar o estado aqui, eu quero mostrar só o nome comprido do estado. Então, o código vai ser zero, isso aqui vai ser um, a sigla vai ser dois, tá? Um, o nome do estado. Então, essa função getStados aqui, teoricamente, deveria me retornar... Ah, claro. Ele tentou setar addEventListener num botão que não existe ainda. Eu preciso esperar o load, né? Enquanto a janela não terminar de carregar, ele não leu o HTML lá embaixo ainda. Eu tô tentando adicionar evento no botão. Eu vou clicar aqui pra gente ver. Estados.splique is not a function, porque é estado CSV. Assim. Estado.splique... Ah. Faltou passar o parâmetro pra função ali. Muito bem. Deu undefined, porque faltou retornar aqui, né? Senão, não adianta nada ter feito tudo o que eu fiz. Tá lá. Então, eu tenho a lista de estados. Ela não tá do jeito que eu queria, não. Estado.splique... Isso aqui não tá legal. Estado... É igual a estado.splique. Beleza. Melhor assim. Estado zero. Estado um. Vamos testar. Tá lá. Então, eu tenho uma lista aqui que ela tem o código do estado na chave e o nome do estado no valor. Beleza. Preciso fazer a mesma coisa com as cidades. Vou dar um get cidades. Assim que function get cidades. E aí, deixa eu ver como é que é o formato dos cidades lá. A mesma coisa do estado, ó. Inclusive, ele já deve ter adivinhado aqui. Quer ver? Cidade.csv. Cidade.csv.splique. Retorna cidades. Vamos fazer o teste. Tá lá. Lista de cidades. Mesmo esquema. Então, agora chegou a hora de a gente, de fato, pegar os ceps. E aí, a gente vai fazer... Deixa eu pensar. São cinco... Cinco arquivos para cada estado, né? Vou fazer assim, então. For... I igual a zero. Não, I igual a um. Porque começa no um lá, né? I menor ou igual a cinco. I mais mais. Para cada um desses caras aqui, E aí, eu vou chamar a Wake Download Park I. Assim. Desse jeito, tá? Aqui, agora, eu preciso criar uma lista de estados, né? Porque eu vou baixar a Park I de todos os estados. Depois, a Park II de todos os estados. E assim por diante. Então, vamos lá, ó. Leque... Siglas... O F é igual a... E aí, vamos fazer uma lista. Deixa eu ver como é que é o negócio aqui. Uhum... Um ponto... CSV. Uhum... Obrigado. Sobreu só São Paulo aqui sozinho. Não tem todos os estados nessa base deles lá, tá? Inclusive, se você quiser colaborar, você pode. Então, siglas, o F, eu tenho aí a lista de siglas. Eu preciso de um array de seps para ser a coisa que eu vou inserir. Seps é um array, muito bom. Então, para cada uma das siglas, eu vou fazer... Requisição é fec da sigla. Chama, como é que chama? Tá ali em cima, ó. Ponto. Cep aberto. Underline parque. Underline. A parque que eu tô baixando. Ponto. CSV. Acho que é isso. CSV é espera-rec.test. E aí, eu tenho que acrescentar lá no seps. Então, seps é igual a... seps.concat. É sério que esse cara tá adivinhando? É sério que ele tá adivinhando mesmo. Olha ali, ó. Tá. Deixa eu ver o que que tem no sep ali. Então, ó. A primeira posição é o próprio sep. Ok. Primeira posição é o próprio sep. Segunda posição é o logradouro. E a terceira... Terceira é um complemento. Logradouro, complemento. A quarta é o bairro. A quarta é o bairro. Isso mesmo. Aí, em seguida, localidade. Eu vou chamar de cidade, né? Quem chama de localidade? E o f eu vou chamar de estado. Foi assim que eu chamei lá embaixo na tabela? Foi cidade e estado. Beleza. O complemento... Puxa, eu não botei o complemento na tabela aqui, né? Assim. Muito bom. Aí eu preciso passar pra essa função que faz o download a lista de cidades e estados. Essa lista que eu peguei lá, sabe? Então, eu vou passar pra função aqui. Cidades e estados. Aí eu tento pegar a cidade aqui. E o estado aqui. Desse jeito. Deixa eu ver. Erro de sintaxe. Awake zone vale linha sync function. Ah, 109. Aqui, ó. Esse cara tem que estar aqui dentro do... Da função do botão. Siglas o f is not defined. Aqui, escrevi errado. Olha aí. Tá cuspindo umas listas ali. A lista tem 199 mil CEPs cada lista. Deixa eu abrir uma delas aqui, ó. Tá aqui. Tá o CEP. Logradouro complementa o bairro Cidade, Rio Branco. Então, maior que o estado venha a Acre, né? Senão, eu vou ficar meio bolado. Estado Acre. Deu certo. Então, aqui eu já tô criando uma lista de CEPs que eu posso inserir no meu banco de dados. Agora, tem que inserir no banco. Se eu inserir tudo de uma vez, esses 199 mil, o que será que acontece, hein? Eu acho que é muito, né? Vamos fazer pra ver. Awake. Put CEP CEPs. E vou mandar uns console log ali. Vamos ver se vai travar tudo aqui. Ah, é muito tempo. Tá vendo? Tá demorando muito, porque eu mandei inserir no banco de dados 190 mil CEPs de uma vez. E aí, naturalmente, isso leva tempo. Então, eu preciso pegar isso aqui, devolver em parques, né? E ir fazendo aos pouquinhos. E ir atualizando a, olha lá, ó. Total Entry, 190 mil. Parque 1 baixada. Então, ele baixou, ele inseriu no banco. Ok, mas... O WhatsApp tá com som ligado. Liga essa porca aí. Pronto. Tá lá, ó. Tá vendo? Tá inserindo. Mas demora muito. Não dá retorno pro usuário. É chato. É ruim, assim, né? Não é uma boa ideia. Então, aqui, a gente vai fazer assim. While CEPs. CEPs. LENF. Então, enquanto que tiver CEPs... Nossa, o Copilot aqui é muito louco mesmo, né? Ó. Então, eu vou inserir de 10 mil em 10 mil. Aí, ele vai ficar cuspindo parque 1 baixada ali no terminal algumas vezes, né? Vamos ver. Ou ele cospe tudo no final. Não. Tá lá, ó. Parque 1 baixada. Tá vendo? Parque 1 baixada. Parque 1 baixada. Tá? E ele vai fazer isso algumas vezes aqui. Então, aqui é o momento de eu atualizar aquela barra de progresso lá. Esse cara aqui. Então, vamos fazer assim. document.quegselector.progress. Ponto velho. Igual. Não é isso aqui, mas essa conta aqui vai me ajudar. Tá vendo? Não, não vai me ajudar não. É só se eu fazer a conta. Tá muito chato. Progress é igual a parque menos 1 vezes 20. Cada parque que anda ali é 20%. Ok? Ok? MathRound. Total. Menos. Ceps.length. Dividido por total vezes Vinc. Ok? Ok? Aqui foi só um pouquinho de matemática, tá galera? Não tem muito segredo aqui não. Vamos mandar baixar aqui. Vamos ver se minha conta está certa. Pum. Não. Deu algum erro aí. Deu infinito aqui o meu esquema, por algum motivo. O total é a quantidade de Ceps lá, né? Vou tentar de novo. Nã por cento. Nã não é uma boa ideia. Ah, aqui está Cep.length. Ceps. Deve ser isso. Quer ver? Isso aí. Olha lá, ó. A barrinha de progresso está andando agora, está vendo? Posso tirar os console.log daqui. Não preciso deles, não faz muito sentido. Muito bem. E aí, vamos deixar baixando aqui. Então, isso aqui está baixando e indexando 56 MB de dados. Eu testei no meu celular. Construí um parecido antes para testar e tal. E a performance no meu telefone foi razoavelmente boa. Meu telefone tem uns 4 anos de idade já. Ele era um bom telefone na época. Não o top de linha, mas a segunda linha, assim, sabe? Era um da LG. Não era o top da Samsung. Os telefones que o top da Motorola, os telefones que eles fazem para brigar com o iPhone. Mas era a segunda linha de telefones ali. Era um telefone bom. Mas de 4 anos atrás. Eu rodei. Rodou bem isso aqui no meu telefone. Vamos começar a fazer, então, a consulta de CEP para a gente ver a performance disso aqui também. O que acontece quando a gente vai consultar? Então, eu só tenho que lembrar de não salvar aqui. Porque se eu salvar, ele vai dar reload e vai prejudicar aqui a brincadeira. Deixa ele indexando as coisas ali. Vamos lá. Document.queryselector Buscar Add event listener Submic Então, ele já está dando o prevent default aqui para mim. O copilot, que malucão. E está pegando aqui o valor do CEP. Beleza. Aí, ele está fazendo Result É awake Get CEP CEP Tá. Se result Eu preciso pegar esses caras aqui, ó Logradouro complemento bairro, cidade e estado Então, vai ser Document.queryselector Logradouro Logradouro Ponto InnerHTML Igual a result Logradouro Complemento Bairro Cidade E estado Se não Ah, mentira Ok? Acho que é isso aqui Isso aqui deveria fazer a busca Tá. Vamos esperar ele terminar de baixar ali E aí a gente tenta executar uma busca Ah, ele está reclamando Tem uns aqui que O Amapá faltou dois O Ceará faltou um Depois eu baixo lá e põe na pasta Ou não, né? Estou só testando mesmo Se a gente buscar Justo esse CEP do Ceará Aqui Vai dar errado E aí, Welson A demora Para inserir no Index TB É por conta da inserção em si Ou é o download do arquivo? É a inserção É a inserção em si Cara É grande A gente está fazendo uma base De um milhão de registros De objetos Dois milhões de registros, né? Não, um milhão Um milhão de registros Vai dar novecentos e tantos mil Quase um milhão Acho que ele terminou, né? Faltou botar um concluído aqui E ajudar o usuário aí Quando Fosse Olha lá Novecentos e oitenta e oito mil registros Uma base indexada De novecentos e oitenta e oito mil registros Que eu estou inserindo aqui São Cinquenta e seis megas de dados Está demorando por isso mesmo Vamos lá Vou botar um CEP aqui Ah, não salvei, né? Espera aí Então vamos salvar Ele vai recarregar a página Ok Não vou mandar baixar de novo Botar um CEP aqui E mandar buscar Ó, foi Alguém fala um CEP aí Vinte e cinco Duzentos e quarenta e cinco Zero novecentos Vamos ver se tem no CEP aberto Hum, não tem, ó Mora mal, hein, cara Vixe Alguém fala um CEP aí Vamos ver Três meia Sete oito zero 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 Olha a minha família As Tofodutras Moram na cidade que tem um CEP geral, né? Exato Não tem um CEP para cada rua Nem preciso Eu tenho dez mil habitantes E a performance da busca Vocês estão vendo aqui Quer dizer Aquele tempo que leva para indexar, né? É justamente por isso Porque eu estou fazendo uma busca Isso não está na memória Carreguei a página Carregou Instantâneo Está no disco lá Está indexado Bonitinho Eu faço uma busca aqui E o resultado é Virtualmente instantâneo E é isso Vocês viram aqui que Assim A gente até levou algum tempo aqui Para fazer o download E tudo mais e tal, né? Mas esse tempo não foi De fato Trabalhando com o index.db Foi fazendo O nosso negócio Fazer o download Indexar E coisa e tal O index.db é super simples Put e get É isso que tem Tranquilão de fazer Tem como obter lista E tudo mais também Mas Isso fica para outro dia Tecnologia que está aí Disponível Você pode transformar Essa página Num PWA Instalável E carregar ela offline E cara Você faz O que você faria Com o aplicativo nativo Instala Tem os dados lá O cara pode usar offline E sincronizar depois Se você quiser fazer também Uma Um modelo de interação Agora com A gente tem Alguns clientes Que tem casos de uso Assim, tá? Estão desenvolvendo Páginas Que é para o cara Usar No trânsito, né? Para ele usar na rua Para ele usar Enquanto está fazendo Visita a cliente Para ele usar Sabe? Então Se você construir Um modelo Em que você tem Um storage de dados Local E você Sincroniza Esse storage Em background Com o servidor Você garante Que esse cara Quando estiver Numa área de sombra Ali Está sem conexão Ele continua usando Normalmente Depois você sincroniza É Um jeito Bem legal De fazer sua página Responder rápido Ali E garantir Que vai tudo funcionar Tá aí Aí a dica Naturalmente É mais complicado Que usar local storage Se você não vai trabalhar Com um grande volume De dados Você não precisa Que isso seja indexado Dessa maneira Se você pode trazer Esses dados todos Para a memória De uma vez Põe no local storage Ao invés de pôr aqui Se o volume Pode crescer Tende a crescer Se não faz sentido Deixar isso Na memória Do celular Então IndexDB É uma solução E tanto Beleza? Dúvidas? Perguntas? Perguntas?